Tachuchu Beleza E doze vai ser mergulhoso Um porro tão gostoso Eu fico a longe dessa Tem mulher a peça Nada mação Não é grilação Mas o papai tá nessa tarta Tachuchu Beleza Ai Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Ai né que Neste porra Joia só fica na poia Tem flusa mané Porque tem mulher Essa linda é chegando Tem mulher sobrando Eu já estou ficando Sem pucar lelé Tachuchu Beleza Ai Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza É que eu não sou Vai idoso Mas eu vergonho Com forró Tão potoso Eu fico a longe dessa Tem mulher A peça Nada mação Não é grilação Mas o papai Tá nessa tachuchu Beleza Ai Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Neste forró Joia só fica na poia Quem for zé mané Porque tem mulher Essa linda é chegando Tem mulher sobrando Eu já estou ficando Sem pucar lelé Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Tachuchu Beleza Como tem mulher Nesta raça Tachuchu Beleza Tá É aí que eu me lembro Daquele tempo ré Com as quatro Vai até o dia mais Certo, somente nessa paz Só no chiadinho da chinela É isso aí gente Esse foi o vídeo do canal De Jean do Rio Tchau Tchau Tchau, tchau.